Quantas refeições por dia você deve fazer no processo de emagrecimento? E essa resposta é muito simples, muito simples mesmo. Não existe uma regra fechada, tá? Depende muito do teu individual, da tua rotina diária e principalmente da tua relação com a fome e com a quantidade de comida que você come no teu dia a dia. E aí eu vou te ensinar como você identificar quantas refeições por dia seria melhor. De uma maneira geral, dentro da minha metodologia, que é o saudável sem neura eu incentivo vocês fracionarem mais refeições ao longo do dia às vezes que você come. Por que isso? Impede que você fique beliscando em horários descoordenados com os horários em que o corpo libera naturalmente os hormônios a gente tem um ciclo hormonal natural que deve ser respeitado no nosso corpo quando a gente não respeita esses hormônios eles ficam atrapalhados e um dos efeitos colaterais desse desequilíbrio, dessa desregulação hormonal é que você vai ativar o que eu chamo de botão vermelho do engorda que é um sistema do corpo de defesa, de sobrevivência que uma das coisas que ele faz é estimular depósito de gordura ou ele engorda ou ele não te deixa emagrecer então toda vez que eu ativo hormônios em horários inadequados do dia eu faço essa desregulação geral que culmina com essa ativação do nosso sistema de defesa que é o botão vermelho e você com o botão vermelho ligado não vai conseguir emagrecer especialmente nesse período de menopausa e de climatério não vai a gente tem que sempre buscar ativar o que eu chamo botão verde do metabolismo que é o botão que entende que você não está em sobrevivência e que ele pode gastar energia e não ficar guardando energia em forma de gordura e eu sugiro que você faça as três refeições que a gente chama refeições principais do dia tomar café da manhã, almoçar e jantar essas três refeições são refeições em que a gente precisa dar uma riqueza maior de nutrientes a gente precisa de carboidrato a gente precisa de proteína e a gente precisa de gordura de boa qualidade e essas três refeições são as melhores oportunidades que a gente tem no dia para fornecer esses três macronutrientes que vão ajudar a produzir hormônios na medida correta que vão ajudar a dar saciedade que vão fornecer os nutrientes adequados para o corpo para que você consiga emagrecer então essas três refeições é importante respeitar ah doutora, significa então que você é contra jejum intermitente? eu não sou contra jejum intermitente muito pelo contrário, eu sou a favor o que a gente não pode fazer é um jejum intermitente sem estratégia, desorganizado e achar que só não tomar café da manhã ou jantar eu já estou fazendo um jejum intermitente e fazer isso a longo prazo por quê? porque o corpo trava e todos os estudos científicos que a gente tem que mostram benefícios de jejum intermitente eles mostram a curto e médio prazo não a longo prazo a longo prazo pode até prejudicar o teu corpo porque vai te deixar em modo de defesa mas o fato é que a gente tem estudos científicos grandes de acompanhamento a longo prazo de quem pula café da manhã, por exemplo, consistentemente tem maior chance de ter triglicérides alto tem maior chance de biliscar e aumentar a ansiedade ao longo do dia portanto, comer mais calorias ao longo do dia e mais compulsivamente depois que pulou o café da manhã e também tem estudos que mostram quem é pulador costumais de café da manhã ou seja, eu sempre pulo o café da manhã eu nunca como, tomo um café da manhã ou eu faço essa refeição de manhã adequadamente essas pessoas têm maior nível de estresse com maior nível de cortisol que é o hormônio do estresse e mais hipertensão também então, na tua rotina o que os estudos mostram para a maioria da população é positivo tomar café da manhã sim, rotineiramente e eventualmente numa estratégia mais agressiva mais coneura por um período de tempo curto você pode fazer um jejum intermitente sem problema nenhum então, eu vou retomar aqui para você quantas refeições eu obrigatoriamente tenho que fazer por dia para emagrecer então, eu só vou fazer um questionamento para todo mundo que tem essa situação eu não tenho fome de manhã você não tem fome de manhã e você não come de manhã você está no corpo que você gostaria de ter e na saúde que você gostaria de ter você está no peso você está sem dor você não está inflamada você não está inchada você não está barriguda você está perfeito no que você gostaria de ter então, está tudo bem não tomar café da manhã está dando certo para o teu metabolismo e você não segue a regra da maioria você é uma exceção então, está maravilhoso agora, você não toma café da manhã está acima do peso está com circunferência abdominal aumentada daí, você não está feliz com o seu corpo está inflamada e não está tomando café da manhã tem que tomar tem que tomar por quê? porque o teu corpo está te mostrando que ele está em modo de defesa, meu amor mas eu não sinto fome o que eu faço? come sem fome começa a comer você vai começar a educar o teu corpo para comer de manhã porque você educou o teu corpo para parar de comer de manhã e ele meio que desistiu não é que você nasceu sem vontade de tomar café da manhã em algum momento por alguma coisa você começou a parar de tomar café da manhã ou pela correria ou por uma falta de rotina na infância pode ter começado na infância mas foi por uma falta de rotina e aí você foi parando de comer na parte da manhã no começo o teu corpo dava estímulo assim de fome talvez você nem lembre mas aí você insistiu tanto em não comer que uma hora ele parou de insistir e aí você não consegue mais ter fome de manhã só que o resultado e o teu resultado não está mais bom você está acima do peso você está briscando você não come de manhã mas sente que a noite está comendo tudo e mais um pouco então três refeições principais no mínimo é interessante você fazer na tua rotina alimentar tem uma coisa que a gente fala muito na vida que serve para tudo 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 na vida tem uma uma regra que é 80-20 que eu tenho que 80% fazer mais dentro da regra e com 20% eu não preciso me importar tanto então segue mais ou menos essa regra de 80-20 se em 80% do tempo eu tiver mais certinha está ok com 20% eu posso ser sem neura tá aí três refeições principais doutora eu lancho ou não lancho obrigatoriamente não precisa lanchar obrigatoriamente mas se você sentir que você sente muita fome entre uma refeição e outra então vamos supor você almoçou lá meio dia e só vai jantar oito horas da noite e aí não lancha no meio da tarde mas quando chega oito horas da noite você está comendo tudo pela frente você chegou em casa você nem aguenta a comida ficar pronta ou chegar no prato de comida e já vai comendo as coisas que encontra pela frente pega um biscoito pega uma fruta abre a geladeira pega sei lá um sorvete toma um copo de suco já vai comendo desesperadoramente antes mesmo de chegar ali no prato da comida principal é um sinal de que você está chegando na próxima refeição com muita 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 fome e você vai comer mais do que deveria com desespero maior para quem deveria e eu sempre falo para vocês cardápio não é tudo para emagrecer cardápio não é a única coisa que te emagrece quando eu falo cardápio eu estou falando de comida só comer certo não é o que vai te emagrecer ou só comer os alimentos certos não é o que vai te emagrecer entendeu ou te deixar saudável para frente para sempre porque não é só o alimento que estimula o nosso metabolismo e não é só o alimento saudável precisa do horário da variação das associações precisa de outros estímulos como gerenciamento de ansiedade qualidade de sono ou quantidade de água horas que você fica em jejum e não fica em jejum então tem muitas coisas que influenciam no nosso metabolismo e a gente vai ali os poucos fazendo os ajustes eu só quero trazer para vocês de novo o conceito que se você não está no resultado que você gosta que você deseja é porque você tem que fazer ajustes no que você tem de rotina